Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa nova arma que está chegando Na primeira temporada de Arena Breakout Infinity, dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, não chegou ou ainda está chegando Estamos falando da H-416, uma das melhores armas de Assault Rifle quando o assunto é controle de recuo Eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui porque eu não gravei todos os attachments dela Mas eu voltei um pouco o vídeo aqui, tá travado pra vocês, pra vocês verem, as vocês conseguem enxergar Os attachments que eu coloquei pra criar a build suprema do controle de recuo dessa arma Que inclusive, voltei mais um frame pra vocês olharem lá em cima 92 de vertical e 78 de horizontal É uma pena que essa arma utilize 556, mas se não seria muita apelação porque ela é incrível, inclusive no mobile Quando ela lançar, eu vou fazer uma build barata pra você jogar com ela Só que assim, ela é muito cara, tá? Então, já vai preparando bolsa aí que você vai pagar mais 150, quem sabe 200 mil Pra montar ela de uma maneira barata Agora eu vou mostrar pra vocês a gameplay que eu fiz jogando com um dos nossos seguidores Pra você ver o poder que ela tem jogando a média distância no máximo Dá pra matar de longe? Dá, porém, ela tem uma precisão que eu não considero tão boa pra jogar de longe Mas, deu pra fazer a gameplay Foi você? Granado aliviado! Granado aliviado! Não, foi aqui do lado desse tijão Cadê? Tá contigo? Matei ele Matei um Matei mal, tá? Vem, vem, vem que eu tô marcando a porta Eu matei na direita Eu vou ter que me esconder aqui em algum lugar Deitar e fazer cirurgia, tá? Foi, foi Mas por que que eu não vejo ele? Achei, achei, achei Tá vindo Matei Ai, mais um Ai, caralho Ai, eu tava atrás da pedra já, jogo Porra Tá lá, mano, na curva do barco, velho Que meme, mano Foi o ping, tá? Meu personagem já tava atrás da pedra E a fumaça tava saindo bem antes E era termal mesmo Se eu tivesse vivo aí, nós tínhamos lucrado legal Como eu não foco em ranking Ah, o ping agora, tá bom 120 É, tá americano agora Eu tô 300 Tá americanizinho Eu tô 300 agora, tá bom 120 aqui ainda Onde nós nasceu? Tá Voltou, voltou Cara, é o seguinte Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui Vamos aqui pela por cima do matoto Acho que é melhor Tem certeza, mano? Então vamos, então vamos, então vamos Vamos aqui, ó Talvez se você mantive Peguei uma falta Tá bom Vou colocar uma cilindinha vermelha pra dentro Eu já tô buffado Vou botar um X aqui pra não me arrepender Ah Ah, é o seguinte Eu vou ficar mais perto do Grãos aqui, tá? Tá Cimitério, não vejo nada Vamos cuidar com o possível rescólo do bar Cimitério clean, tá? Nada Nem passo Nem cara Olha o outro lado do rio É isso Tá marcando o bote? Tem que ir lá no outro lado da pedra Tipo, lago Do outro lado da pedra do lago? É Tá E aqui tinha um Opa, eu acho Ah, vi, vi, vi Na árvore comigo aqui Na árvore comigo dois Lá na casinha lá do fundo Lá no fundo, naquela casa aqui tem a saída, tá ligado? Só mirar lá no fundo No 230 mais ou menos, mano 230 Ó, eu vou descer a rua aqui E vou uxar eles Ó lá, tá aparecendo lá, mano 215, 230 Ah, calma Tomou Tá Morreu Boa Tem outro Sim Cuidado aí Morreu Boa Legal, mano Caralho Tô pegando o cemitério agora Aham, não, só tô te passando a calca Tô pegando o cemitério E um cara ali Eu não sei se tá morto Deve tá morto Não, tá morto não Agora deve tá morto É, agora deve tá morto Porque eu um hit Acertei várias vezes no meu lugar Não fez mais o toquezinho de hit E pá, morreu Cuidado, Matheusão Vê a seringa aí Se tá tudo certo Tem um morto lá dentro Aham Tem um morto ali fora Tô avançando Agora o cara lá do lado Tô avançando aqui Ai, eu acho que tem alguém em cima Eu acho que tem alguém em cima na janela Meu Deus Matei o cara do lado Boa Onde é que tu acha que tem? Na janela em cima eu acho que eu vi alguma coisa, mano Ah, você botou um maluco aqui Acabei de ver Ah, eu vou ir contigo aí Pra nós pegar essa briga também Cuidado na janela à direita Eu vi alguma coisa Ah, tem dois corpos mortos aqui, mano Ah Cuidado com a janela, mano Eu não vi nada Eu vi É que eu vi um trisquinho de nada Como se fosse uma cabeçada, tá ligado? Eu vou marcar o cara do águila Beleza Pra não me deixaria Mano, acho que tem um passo aqui Tem mais lá Eu acho que tem um passo aqui Consegue olhar em cima dessa casa aqui, ó No seu nadar? Não acharam nada Acho que eu tô negativo, mano Errei tudo aqui, né, smoke Mano, acho que tem um cara aqui, velho Dentro da casa, ó Eu acho Tenho quase certeza Vou tocar uma granada lá, então Ou foi você Não, eu tava longe Tava longe do caralho Eu acho que tem um cara aqui em cima, aqui, ó Não sobe Não, lógico que não Tá com a granada? Taca mais uma Taca mais uma, se puder Não tem mais Caralho Tá, agora dá pra checar Mas peraí, você tá de sniper, mano O que é isso? Você tacou outra? Não Não foi você que tacou essa? Ah, peraí Não foi você que tacou essa? Então cuidado, mano Não Tem alguém do outro lado da rua no 20, então Não foi tu que tacou essa Tem alguém no 20, então Aí na rua Espero não morrer aqui agora Que eu vou fazer um bagulho que eu tô louco Tem certeza? Não foi tu que tacou aquela última granada? Não, não Não tinha mais granada Ele deve estar em cima Então esse cara tá em cima ainda, velho Ele não vai dar cara na janela Eu não vou ruxar ele não, mano Não tenho motivos pra ruxar Se você quiser Pegar um lugar mais alto A granada aqui nesse corpo É, dá uma olhada aí Por causa do Por causa do O permal tá muito escuro Esse cara tá aí dentro É praticamente certeza Vou só dar uma olhadinha aqui, mano Só pra ver se tem alguém escondido nos matos aqui Não, peraí Não Dá mais um Ceringola Não, peraí Tá só continuar marcando NDR automática? Oi? NDR? É Automática? É Tá Deu Já fiz o loot dos caras no matinho Ah, beleza Tem uma granada Se tiver eu tô com em cima Ó, seguinte Vou tacar uma granada Eu errei Empurrei Caralho, de novo eu errei? Deixou o surdo Tá deitado aqui no chão Tá morto já Eu acho Tá, tá morto, mano Caralho, mano Mas também Tomaram ele Desse cara se matou, velho Ou se matou ele agora Também não sei Ou se matou ele agora Ah, matou É, matou ele agora Por quê? O corpo dele tava de um jeito E depois mexeu de novo Tá Marca daí E eu vou marcar daqui Tá fazendo barulho de mata? É, eu que fiz Pro lado do suitério, no caso, né? Tá, fica, mas Eu não sei qual que você matou Qual que eu matou Nossa, o cara veio podre, hein? Esse aqui foi Você que matou Então fora Esse aqui Eu acho que fui eu que matei Opa Tem lá os caras da pedra, hein? Ó Deixa eu te dar uma calma Sabe aquele lugar Que nós matou os caras daqui? Lá de longe? Vi alguma coisa Passando lá, tá? Tá Pode ser os caras da pedra Eu morri aqui A culpa é sua, hein? Eu tô falando Aí eu fiquei com um atrio Eu acho também Deixa eu ver Foi, foi você que matou Eu ia mais pra frente Opa, tá lá Tá lá Tá, seguinte, mano Vou dar a volta, tá? Eles estão lá exatamente Onde nós estava, tá? Tá Estou dando a volta Nem sei se eu tô dando a volta certa Acho que sim Tá tão escura essa porra aqui Que eu não enxergo porra nenhuma Ele tomou uns tiros, tá? Então Tá fodidinho Ô, caralho Fez o reload? Se quiser marcar de Ah, eu achei que você ia marcar de aí, né, pô? Pra não deixar os caras rotacionar Mas aí, tá bom, velho Vambora Tá, fica ali na beirada, né? É, porque aí se os caras correm pra aí Ou permanecer aí Eu pego eles costas aqui, entendeu? Você fica de longe Dois marcando no mesmo lugar Não acho que seja tão interessante, não, velho Tá, 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 tá Ah, vamos ver se eles estão lá ainda Não os vejo, tá? Os caras devem estar mato alto, mas Só que mais sentido meio Aqui eu não vejo mais eles Vou pegar cemitério aqui, velho Avançando pro cemitério É, mas vai cuidando aí Não vejo eles mato alto não, tá? Deve ter... Ou desceu pra hotel Ou sei lá Isso pode ter entrado Tá lembrando isso aqui não? Não Da onde? Tá dentro do grão Aí Sei lá, padre Bebê meu Meu meiaozinho Meu surquinho Aí nós vai pra eles Pô, nenhum deles eu matei Não é possível, cara Que eu não matei nenhum desses meninos aí Porra Tô triste Aqui tu matou Matou Mas pra adiante Não tinha um Ah, mas eu não vi o loot Mas ele estava bem podre Então eu não vou nem perder o meu tempo Tá Coitado Nem termal ele estava Eres lo poderzito De la term... Opa 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 Ó, pelo menos Matou alto Aparentemente Tá ok De novo Aparenta Aqui comigo Tem um cara morto Nossa, mano Na pedra aqui Olha aqui Tem um cara morto No topo da pedra Aqui, mano Rapelado, né? Qual pedra? Essa aqui que eu tô... É um cara morto aqui Rapeladíssimo, tá ligado? Sim, certo Que eu matei Ah, tem mais um ali No mato alto morto Que eu não sei o que é Mas tá morto Pelo que eu tô vendo Tá morto Outro que Aparentemente Tá morto também Acho que tem dois caras mortos No mato alto Perto da cabana Sabe a cabaninha? Sei Então Tô vendo dois bagulhos Brancos lá Deitados Tiradaços Coitados Bom, então Daqui Acho que não vem mais nada Opa Ah, é bot Os botes tão vindo da fazenda Tem dois botes vindo da fazenda Por que eu não tô silenciado Ô, ô Matheus Pera aí Vou tentar te mostrar Um negócio Calma aí Tô vendo um negócio branco Cadê? Onde é que eu vi, porra? Tá Ali Eu não consigo marcar, velho Tá subindo um bot É, eu tô vendo Ó, aqui, ó Aqui em cima Aqui, acho que eu tô vendo Ó, aí, ó É isso aí Então, nesse tiro Não é Tá Ah, é um player É um player Tá morto Tava de SJ Só que eu acho que ele não tá solo, tá, Matheus? Cuidado Olha os botes Bom, aqui eu já me espotei, tá? Aqui fodeu pra caralho Tem um bot ali me marcando Tá Volta, volta Não, é Ou pega esse mato alto Mais perto da parede do Grãos Vou pegar o mato alto aqui É, na parede do Grãos, tá? Ele tava embaixo? Não, tava em cima do mato alto Eu matei um em cima do mato alto O corpo dele tá escuro Opa Perto do corpo que eu matei Tem um outro corpo Que eu ia falar pro senhor olhar Que agora eu não sei Tá É um cara de thermal, tá? É um cara de thermal lá embaixo Seguindo mato alto à frente, tá ligado? Embaixo Perto da casinha É, tipo aqui, ó Tipo aqui, assim, ó Tipo aqui, ó Tá Entendeu? Tu tá atirando nele agora? Sim Não Tô me curando E eu acho que ele tá de thermal, tá? Eu vou ter que correr pra cá Pra não ser vício Ai, que... Eu dei muito nele, tá? Muito Não foi pouco, não Ah, para de gemer, bebê Tá daqui, corpo pra caralho, bebê Essa geme, tá, rapaziada? Caralho Essa aqui gosta, viu? Não Fala assim A partida Fala, Pablo Seja bem-vindo Cheguei na thermal Você perdeu as outras, filho Mas tá bom Seja bem-vindo aí É nóis Tamo juntos Beleza, tranquilo Se você conseguir pegar e guardar no seu cofre Quer que eu pegue leve? Não, não Guarda no teu cofre Ah, é verdade Não, é Se você quiser pegar, beleza Só que assim, cuidado Tem um thermal no mato alto Lá onde eu marquei Então tem que tomar cuidado Porque eu não sei se é amigo E isso tentador de pegar Vamos junto então Esse cara vai querer me marcar, mano Isso que eu veria Deu Atar o corpo do maluco Vou correr pra te chegar É, vem pro meu rumo daqui Mas você pode levar ela, tá? Não precisa me dar, não Não, não Na hora da saída você me dá, tá? Não precisa me dar agora, não Não precisa me dar agora, não Não, vai pegar agora Que não ficar levando peso Esse jato tá levando Pode ir Pede a minha frente aqui Tá na minha frente Matei outro determinado Matei, matei, matei Do meu lado aqui? Na minha frente? Ai, matei, aham Boa, mano Caralho, velho Eu ia pegar ele agora Então ele fala o seguinte Não, tem outro não É o bot aqui na minha frente Não, é bot, é bot Agora eu vou ter que entrar aqui nessa casa Não, entra aí, entra aí Vem cá tu também Eu vou, eu vou Você já entrou nela? Entra aí Tá Eu vou pegar a Termal pra você Ah, agora eu vou pegar a Termal pra você O Termal tava onde? Ah, aqui no meio do mato aqui, né? Ai, Termudo Tá, eu vou largar o capa aqui Que eu tenho que ver ele pro cara Já vou adiantar Caralho, aí fodeu Tá, é o seguinte É só a smoke dele pra mim Já que você não vai usar smoke Aqui eu vou Tá, eu vou levar uns itens pra você aqui já Mas tem mais coisa lá pra ele, tá? Pode deixar que eu levo Pode deixar que eu levo Não, você não entendeu Você não entendeu Eu já tô pegando isso aqui pra te dar aqui Depois você pega o resto lá, entendeu? Claro Tu tem que lutar o carinha teu lá também Que ficou um colete de Steam, claro Sim, sim, sim Ó, Termal SJ E uma T-03 com Termal também O cara tava de Termal Com mira Termal É burro pra caralho E essa arma aqui no chão? Claro Isso aqui é meu? É a tua, é a tua Ah, obrigado É certo Obrigado Nossa Agora é estraias Agora é pra mim Aqui pra frente Só pra trás, filho Só pra trás Prendeu, né? Prendeu, tá ligado Oh my God Essa eu joguei, entendeu? Essa aqui foi boa, tá? Aqui eu devo te dar os devos Entendeu? Tamo junto Ah, não Esse maluco não tava de capa 4 Termal, não Tava Nossa, jogou bem, tá parceiro Você jogou muito Isso, tá ligado aí Paralho Ah tá, você tinha tirado o pente da Termal pra ficar Ó, escuta Será que é botes? Não sei, vamos descobrir agora Não, não é Parece ser botes não Não, não é botes não Matei Não sei se tem amigo Não sei se tem amigo Cara, não vejo amigo nenhum, não Não vejo amigo, não Tanquei o tirinho dele, tá? Aí, YouTube Essa partida aqui Falar que não serve pro YouTube Brincou, né, meu? Tira nisso Cara Posso ser sincero? Não quero nem olhar o loot dos caras Você acha que compensa? Você acha que compensa? Não, não Aquele loot ali Dá pra olhar Se você quiser Aquele ali da frente Que você matou Ah, sim, sim Não, não Lá eu tô de boa Padrinho Caramba, tô conseguindo espaço Que eu não sei se igual Caramba, esse aqui Ali eu tô Caramba Ai, mano O cara veio de Vector Você brincou mesmo, Vector? Foi tu? Não sei, eu Tá Nossa O cara veio de Vector Era bom Tanquei os tiros Porque é bala 3, hein? Maluco, maluco Mas ele trouxe uma Smoke pra nós Então Caramba, que inverso É só te mandar uma forradinha É o Forros Amanhã eu se perdoe Boa Tem que saber Onde é que tá o Você quer extrair lá atrás Ou quer tentar matar o boss E extrair no Uber Não, vamos seguindo Carreira aí, pô Será que eu vi um negócio branco ali Que eu não sei o que é Ah, tem alguma coisa andando lá em cima Eu não sei o que é Mas deve ser bot Provavelmente É bot Olha o loot do maluco aí na sua frente Não, olha o loot Não, na sua frente aí, pô Não quer nem olhar loot mais Não Ah, então eu posso pegar o loot dele então? Forte Tá bom Então me dá a cover aqui, ó Que você bateu o maluco aqui Sobe nessa pedra aqui Da árvore onde eu tô E tenta olhar aí lateralmente Passa aqui, é bot Pô, ele tem um colete 5 Bonitinho aqui, mano Não quer mesmo É que eu tô levando arma Levanta espaço Levanta SJ Levanta T03 Entendi você, cara Parabéns Então tá bom, né? O cara tava benzão Mas Já que você não quer Deixa eu ver só aqui É igual esse colete aí Que o outro tá lá que matou Esse aqui é o bala 5? É bala 5, mano Vou pegar Segura aí, mano Por favor Se você puder segurar aí Agradeço muito Esse cara tava legal A vector dele vale 100 mil? Acho que eu não vou Nem ver a vector dele então Nossa senhora Pera aí Deixa eu fazer assim Deixa eu deixar assim Deixa eu deixar assim Vamos aí Tá Abrir Todas essas granadas Ó Caralho Todas essas PCs Todas essas PCs Todas essas aqui Todas essas aqui Deixa isso aqui Deixa isso aqui Hum Acho que o colete dele Vai ficar pra fora Eu acho que do Galão não vem mais nada Aham Podem vir da frente Agora querendo isso aí Entendi É Ó Eu deixei um colete 5 Novo Se você quiser pegar É bom Mas só se tu quiser pegar Se tu quiser pegar Novinho aqui, mano Não tem espaço É isso então Então Vou usar o melhor Bagulho aqui Vambora Eu vou ficar pesado Até não chegar lá Não, então vambora É um colete 5 só É só dentro Viu só pra trás Vambora Tá, deixa eu só usar Mais uma vez Onde está a nossa saída Já está marcado Vou marcar também Porque eu sou um marcador Ei, YouTube Essa partida ficou legal, hein Nossa, mano A gente vai juntar Ó, na minha frente É um bot Fora-se Esquece Mesmo se eu morrer Eu vou postar essa partida Porque foi muito boa É um minutinho Chega tranquilo Eu vi o negócio no 105 Eu não sei o que é Ou eu tô ficando louco Também Pode ser o da guarita Não é nada Pra quem não viu aí, ó A gente tá jogando Modo de chuva, tá ligado? Mas não vou ficar Ah, é guarita mesmo, mano Pode ir lá Deixa ele lá O que foi, Matheus? Tá sem... Tá sem bebida? Não, tô... Só despedindo carregar A banhadura Ah, tá Não, então tá aqui Então tá sem bebida, caralho Pega aqui, ó Pega aqui, ó Uma, duas, três Pronto, dividimos aí Equipa elas no seu rim Vem, vambora Eu sempre trago, tá vendo? Eu sempre trago Ah, o bot tá marcando nós Não, tá mais não Tá bom, hein, bot? Tá bom, hein Deixa ela chegar no vermelho Pra você usar a bebida, tá? Ah Lá, ele, Arthur? O que aconteceu? Só o bot lá do outro lado Da rua, beleza Vou nem parar pra olhar Essas caixas aqui também, não Aqui Ah, tem um colete Tá fechado de parada Vamos simbora, rapaz Opa A cabeça na guarita lá Tá, tá? Mas parece ser os bota Ou bota, né? Tá Tem um bote aí em cima Passar aqui na pedra, né? Vai que tem um vagabundo aqui, ó Não tem nada Tá clean, tá clean Opa Botas Será que era um botas? Era Que isso? Que isso aqui? Botas Botas Olha, costa nossa Tem um bote querendo Querendo intriga Olha aí, rapaziada Caralho Quase 4 milhões, velho Que isso? Muito bom, cara Essa partida Ó, essa aqui foi boa E aí, gostou da arma? Achou que ela é muito forte? Muito fraca? Prefere outra arma? Ou outro calibre? Deixa aqui nos comentários E eu vou ficando por aqui Um abraço Falou E até mais Pentagrama Com ele não tem reza Ele sabe muito bem o que fazer E com estratégia Pentagrama Ensina igual mágica Estudou Aprendeu Agora você bota em prática Quer aprender? Pode crer É só você escolher No meu canal tem vários vídeos Que vão te atender Então não demora Tá na hora de você melhorar Estuda, treina e evolua Pra você ganhar Se quiser ter a melhor gameplay Da sua vida Então conhece o treinamento Gameplay evoluída Pentagrama